Tá na hora da previsão do tempo. Quarta-feira e o calorão natural do mês de novembro está on, né gente? Hoje três lagoas, amanheceu ensolarada, céu limpo e a máxima será de 32 graus. Pra hoje não tem previsão de chuva, viu? Mas no final de semana tem 50% de chances de cair aquela água. Um ano atípico, né gente? Mas acredito que muitos moradores estão gostando dessa chuvinha. Temperatura mais amena e claro, alguns dias de sol pra não esquecermos do calorão que faz aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Mas chega de papo, vamos saber então como ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Bom, aqui em Três Lagoas, mínima será de 18 graus e a máxima de 35 graus. Em Brasilândia, a mínima será de 18 graus também e um pouquinho mais baixo que Três Lagoas, 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 34 graus. Vamos agora para a parecida do Taboado, que também faz 19 graus de mínima e 34 graus de máxima. Paranaíba tem mínima de 18 graus e a máxima será de 35 graus. Inocência também, 17 graus a mínima e 34 graus. Então tá aí a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, todas as cidades ensolaradas. Israel é com você!